A bebida mais queridinha das festas julinas é o quentão. Por isso, vou ensinar para vocês a receita de um quentão funcional. Para cada 250 ml de água, você vai precisar utilizar um heat up. O heat up tem função termogênica no nosso organismo, ou seja, acelera o metabolismo, gera mais ansiedade e evita a retenção de líquidos. Para finalizar, eu vou adicionar cravo, para cada 250 ml de água, são 3 cravinhos e canela em pau. A quantidade pode ser a gosto. Para mais receitas como essa, se inscreva no nosso canal.